Olá escultores e aspirantes, tudo beleza? Bruno Mós aqui da Arcádia e hoje eu quero voltar àquela nossa série de reviews de oil clay mais especificamente das muitas densidades desse material e hoje eu quero falar do clay médio que na minha opinião é a melhor densidade de oil clay e na verdade a melhor densidade de clays em geral pessoal eu gosto muito de clay médio, eu vou explicar nesse vídeo porque ele é tão bom mas se você está caindo de paraquedas, não faz ideia do que eu estou falando eu sou Bruno aqui da Arcádia e falo tudo sobre escultura então se você não conhece o canal se inscreva, ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos e caso você esteja também começando agora nesse mundo da escultura eu convido você a baixar o meu guia de escultura para iniciantes que é um ebook que a gente fez com muito carinho para ajudar você que está começando aqui no mundo da escultura a entender mais sobre materiais e sobre como dar os seus primeiros passos aqui na jornada rumo ao Master então pessoal, baixe o guia aqui na descrição e entre de cabeça nesse mundo da escultura que quando você entra não quer mais sair deixe também o seu like para fortalecer o canal aqui no Youtube e também para aumentar a relevância e espalhar a escultura para todo o Brasil pessoal falando então um pouco mais do Oil Clay médio a gente já comentou sobre outras densidades de Clay pessoal se você ainda não viu esses vídeos, assista que estão muito legais a gente falou sobre a plastilina e o Clay Soft lá no nosso primeiro vídeo de review de densidades de Oil Clays e eu também fiz um vídeo recente falando das ferramentas de Oil Clay as ferramentas que você vai precisar para modelar com Oil Clay e tem inclusive uma dica de ferramentas básicas que vai te acompanhar a vida inteira e dá para você fazer aí uns 80% a 85% de tudo que você pode fazer com Oil Clay dá para fazer com apenas umas 4 ou 5 ferramentas você vai ver lá no vídeo que está muito bacana também pessoal mas o que nós podemos falar então sobre Oil Clay médio que como eu já disse é o meu Clay favorito bom pessoal, ele é o segundo aí na classificação de densidades primeiro vem o Soft como você já sabe depois vem os Clays médios e o Clay médio ele é realmente incrível pessoal mas nossa Bruno, você gosta tanto assim por que ele é tão incrível? porque ele foi desenvolvido para ser uma massa que não grudasse tanto tinha muita gente que reclamava às vezes dos Clays Softs grudar na mão um pouco mais do que deveria então ele não gruda muito na mão ele é um Clay bem estável ele não tem aquela instabilidade chata lá da plastilina que a gente comentou e ele também é um Clay que não precisa ser aquecido para você modelar com ele você ainda consegue modelar com ele apenas com o calor das mãos para que ele dê aquela amolecida, aquela sovada básica antes da gente modelar então ele une essas qualidades que tornam ele um material único você não precisa aquecer em uma estufinha ou então com um soprador térmico para trabalhar com ele claro que você pode aquecer se você quer facilitar ainda mais deixar ele ainda mais mole ou se você estiver modelando em um clima realmente bem frio aí ele vai ficar parecendo um Clay firme dependendo então talvez seja interessante mas normalmente no clima do nosso país você consegue simplesmente cortar bem fininha a massa e sair trabalhando sair modelando com ela então quando eu falo isso de temperatura pessoal eu falo do nosso clima aqui no nosso país entre pelo menos 20 e 30 e poucos graus não é verdade e assim de novo varia se tiver muito mais frio você vai sentir necessidade de aquecer um pouquinho no começo e se tiver muito calor você vai provavelmente achar o Clay médium perfeito ou até talvez um pouco mole se tiver aí nesses calor de quase 50 graus que às vezes aparece aqui no Brasil não é verdade mas enfim é uma massa que eu acho bem estável eu vou fazer algumas demonstrações aqui vocês vão ver como é uma massa realmente fora de série pelo menos na minha opinião eu sou um pouco suspeito para falar desse material pessoal aqui tem um exemplo inclusive de uma escultura que eu fiz com Clay médium né essa guerreira bárbara aqui no estilo anime deixa eu tirar aqui o pica-pau só para aparecer um pouquinho mais dela uma escultura que eu gostei bastante de fazer justamente também para demonstrar para o pessoal para os alunos né como que modelo estilo anime e assim é aqui eu usei inclusive um pouco também de plastilina para fazer os cabelos então esquecendo essa parte dos cabelos todo esse Clay esverdeado que vocês estão vendo aqui ele é um Clay médium ele tem muita muita estabilidade você pode pegar inclusive em partes aqui por exemplo essa parte está meio solta deixei para o postal você pode pegar aqui sem medo de destruir nem nada porque a estabilidade desse Clay é incrível assim e eu não precisei também ficar aquecendo muita coisa para sair blocando não deu para blocar numa boa essa peça aqui tem mais algumas esculturas né começar aqui com essa nossa Arlequina bem em Clay médium esse lobisomem em especial gostei bastante de fazer ele ele foi também modelado em Clay médium e olha só pessoal fazer esse tipo de textura é realmente muito mais tranquilo de você fazer com uma massa mais estável né aqui também tem algumas adições em plastilina como os olhos e os dentes mas assim fazer esse tipo de coisa você pode simplesmente tocar nele com muito muito mais segurança né do que se você fizesse uma plastilina por exemplo eu uso o Kratos Kratos se não me engano fiz ele em soft mas tem aquela outra outra figura ali vou mostrar para vocês tem também essa outra personagem de anime eu basicamente aqui também estava partindo esses exercícios de personagens anime e eu gostei bastante também de fazer ela principalmente contra essa questão do Kimono e outra coisa mais uma vez pessoal nossa média bem estável dá para esculpir e modelar todos esses elementos delicados como por exemplo essas roupas Kimono japonês esse tipo de detalhe sem você ficar com medo eles de esbarrar e cair destruir eles mais uma vez aqui para quem quer saber eu fiz o cabelo também com uma plastilina só para chamar um pouco de atenção mas como ele não ocupava grandes partes aqui da modelagem então não atrapalhando em nada deixei ele por último e vou mostrar também um último exemplo aqui muito bom do que se pode modelar com Clay médium e temos aqui esse Hulk pessoal ele que eu já dei uma certa enjoada nesse Hulk mas enfim né o pessoal ainda gosta dele de qualquer forma eu fiz ele com essa mesma essa mesma Oil Clay média verde que eu mostrei para vocês ela é muito estável eu já transportei esse Hulk várias vezes ele não sofre danos dá para você virar de ponta cabeça enfim ele é grandinho né ele é na escala de 1 para 5 dá para ver do lado da tomada ali como ele é grande enfim é uma peça que inclusive assim para você modelar brucutus assim Clay média é uma das máscaras que eu mais indico ah eu já estava quase me esquecendo essa Batgirl que eu mostro direto aqui nos vídeos que é inclusive tema do meu treinamento em start ela é feita em Clay média você pode deitar ela virar de ponta cabeça manusear quantas vezes e como você quiser para fazer sua modelagem eu recomendo então o Clay média para você que está começando aí a sua jornada das esculturas então vamos aqui a nossa breve demonstração pessoal começar aqui com o nosso Clay cinza eu trouxe o verde lá que vocês viram por exemplo do Hulk e o Clay mais acinzentado que vocês viram em outras esculturas aqui já é realmente muito importante muito necessário cortar aqui nosso Clay médio com a espatulinha para facilitar a vida você vai cortar um pedaço menor e com ele inclusive se você quiser se cortar é diminuir enfim mas tendo pedaços menores você já consegue com a pressão dos dedos e com o calor da mão deixar ele bom para modelar e olha só pessoal ele tem uma estabilidade realmente muito boa nem se compara com plastilina com o Clay soft também não gruda nas mãos minhas mãos não tem nada grudando nelas nem nas unhas tá show de bola você consegue fazer partes mais finas esticadas assim com ele sem ele ele esfarelar que eu puxei ele né mas ó consegue fazer pedaços realmente bem fininhos com ele sem ele perder integridade então a massa é muito estável quando você aquece ele com as mãos né ele ainda assim é macio né e é estável coisa que a plastilina e o Oil Clay soft não conseguem né pessoal você usa o calor das mãos ele fica realmente ainda mais mais macio mole demais e às vezes perdendo integridade que é essencial para a nossa modelagem então o médio eu sou como eu disse eu sou suspeito para falar e você consegue ainda assim ó dar uma estecada até nele estando frio ó você consegue dar uma estecada de boa nele sem precisar pôr força sem precisar tomar cuidado ai vai arrebentar minha ferramenta não super de boa para te trabalhar esse aqui também de outro fabricante verdinho ó a gente corta aqui e também ó excelente para trabalhar essa firma é sensacional essa empresa você consegue também uma massa aqui não gruda nos dedos tem integridade estabilidade ótima para transporte ó uma massa que eu recomendo inclusive pessoal assim muda um pouco o nível do clay médio pode mudar um pouco de fabricante para fabricante então por isso que eu sempre recomendo se você puder verifica aí de um para o outro a diferença o verde costuma ser um pouquinho esse verde aqui em questão costuma ser um pouquinho mais estável ainda quase indo para um firme outros de outras fabricantes podem ser ainda mais duros e em alguns outros pode ser que seja um meio termo entre o soft e o médio mais clássico como os acinzentados aqui então existe uma vamos dizer uma tabela vamos colocar assim de níveis de clay médio você tem que verificar do fabricante de fabricante para fabricante como é que eles trabalham e se você quer se especializar quer aprender escultura totalmente do zero ou quer se aprimorar faça parte da nossa academia de escultura pessoal o link está aqui na descrição do vídeo beleza? pessoal muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora eu quis passar um pouco mais do meu gosto e da minha experiência com esse material espero que vocês tenham gostado compartilhe esse vídeo com seus amigos com o máximo de pessoas que vocês puderem para espalhar a escultura por todo o país é isso aí pessoal nos vemos no próximo vídeo review de mais densidade de oil clay vou falar sobre o clay firme no próximo vídeo beleza? um grande abraço e avante escultores!